Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um videozinho à noite, fazendo um teste com a iluminação porque eu comprei umas lâmpadas no Ikea pra ver se ficava legal pra fazer video à noite mas eu acho... eu não gostei assim de primeira impressão, mas eu falei vou postar, talvez em vídeo lá não fica tão amarelado assim. Bom, e esse vídeo também é um pedido da Rosa que ela queria saber como que faz esse coque aqui, então está aí Rosa, esse coque pra você se você quer continuar vendo, segue assistindo, tá bom? Bom, então vamos lá, o que nós vamos precisar? de uma meia velha, do seu marido, do seu pai, do seu namorado, de quem você quiser, sua mesmo que seja mais ou menos a cor do seu cabelo e daí a gente vai cortar aqui, tá? nós vamos precisar de uma tesourinha nós vamos cortar aqui eu já tenho uma cortada aqui daí, nós vamos enrolar ela fazendo assim o formato de uma rosquinha por isso que o nome é Domus nós vamos fazer isso, isso e ela vai ficar assim desse jeito aqui e nós vamos precisar também de elástico, gominha, liguinha, como você preferir e ou grampo ou pirainha eu prefiro pirainha, eu acho que segura melhor mas se você gosta de grampo, fica mais escondidinho pode usar o grampo assim mesmo, tá bom? então, o que a gente vai fazer? nós vamos pegar o cabelo bem alto se você quer usar um coque assim, mais chique então, é bom você puxar todo o cabelinho esses que vão nascendo e passar um spray pra não ficar caindo agora, se for pra usar um dia a dia mais despojado aí você pode deixar folgadinho e fica até mais bonitinho eu não vou usar a escova mas se você quiser mais arrumadinho você pode usar um pente ou uma escova, tá? achei que mais pra trás daí eu vou pegar uma liguinha e vou fazer um rabinho pronto o rabinho então, se você querer mais folgadinho você pode puxar um pouco de cabelo aqui então, feito o rabinho você vai pegar você vai pegar o seu donut a sua rosquinha e colocar aqui agora vamos cobrir toda a meia com o cabelo assim feito isso nós vamos vir com outra liguinha e encaixar assim se você quiser que fique maior se você tem bastante cabelo você pode puxar um pouquinho então, tá agora a única coisa que a gente tem que fazer é esconder a liguinha se você prefere grampo você vai colocar os grampos agora só pra firmar ele eu prefiro a piranha ups 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 está aí o penteado super simples e fácil de fazer e simples não é meninas? bom, se você gostou de ver como que faz o Dômitos dê um joinha pra mim se é a primeira vez que você está passando por este canal eu te convido a se inscrever e é só isso tá bom? então, muito obrigada por ter assistido um grande abraço super beijo fica com Deus tchau 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 tchau